Eu conheço o rapaz que beijou a Serena. Sabe que eu conheço. E até onde conhece ele? Que tipo de relacionamento tem de fato com esse rapaz? Por acaso namorou com ele? Quase. Quase namorei, no passado. Quando você se apaixonou pela Luna, ele me cortejou. Mas eu não aceitei a corte dele. Não aceitou? Porque eu te amava, Rafael. Eu sempre, sempre te amei, Rafael. Eu sonhava com você, mesmo antes de me tornar a rainha das rosas. Achava que um dia olharia para mim. Mas foi a minha prima que você preferiu. Eu me apaixonei por ela no instante em que a vi. Às vezes eu me sinto tão sozinha, Eu conheço essa história. Depois que a Luna se foi, eu passei a amá-lo ainda mais. Eu creio ter provado isso com todos os meus anos de dedicação nessa casa, você e a seu filho. Mas então surgiu a Serena. Se fez de amiga dela, mas sempre a odiou, não é, Cristina? Se realmente me amou todos esses anos, como poderia gostar da Serena? É claro que eu não gostava dela. Ah, pelo menos agora está dizendo a verdade. Ela era uma selvagem, Rafael. Eu admitia perder para alguém a sua altura, mas não para a Serena. Ela é uma bestiça criada numa tribo, mal consegue pegar num garfo. Eu não poderia ser passada para trás por uma selvagem. Por isso criou a armadilha? Por orgulho? Eu errei, sim. Mas por amor, Rafael. Então reconhece que preparou uma cilada para me separar da Serena? Eu errei, sim, mas o meu erro foi outro. Errei porque eu não contei a verdade, Rafael. Errei porque eu não interferi e quando descobri que ela se encontrava com o outro, errei por amor, porque eu sabia que eles se encontravam escondidas. Cristina, está mentindo outra vez. Rafael, veja as minhas lágrimas, acha que eu poderia mentir? Acho. Se o seu amor é tão grande, acho que poderia mentir, sim. Sempre tive muita boa vontade com você, Cristina. Às vezes o seu comportamento me parecia estranho, eu apegava numa pequena mentira, mas achava que não era tão grave. Mas sei que é capaz de mentir, sim. Eu só menti quando não disse que ela se encontrava com o outro. Se encontravam nas suas costas, Rafael. Cristina, se por acaso eu descobrir que está me enganando, eu nunca vou te perdoar. Foi a Serena quem mentiu para você. Rafael, eu já mandei fazer o meu vestido de noiva. Vai ficar em dúvida depois de tudo que houve entre nós? Vai me humilhar publicamente? Meu Deus, todos esses anos de dedicação não serviram para nada. Vamos esperar um tempo. Os papéis do casamento ficarão prontos em dois meses. Não vou desfazer o nosso compromisso. Mas se mentiu, se por acaso preparou essa cilada para me separar da Serena, eu vou descobrir. Então estará tudo terminado entre nós.